Viver a vida de atleta de alto rendimento é para poucos e conciliar as competições com os estudos parece algo impossível. Mesmo assim, sempre tem aquela pessoa que inspira todos ao seu redor e consegue realizar as duas atividades de forma brilhante. Aqui na UFSM, essa pessoa é a Jaqueline Weber, que é mestranda de gerontologia e também é atleta da Seleção Brasileira de Atletismo. No TV Campos Entrevista de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre ela e sobre a linda trajetória que ela construiu tanto no atletismo quanto na parte acadêmica. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Rafael Salles. Durante os Jogos Pan-Americanos, uma série de histórias chamaram a atenção, mas aqui na UFSM nós só falamos sobre a Jaqueline Weber, mestranda de gerontologia que voltou do Chile como a quarta mulher mais rápida do continente na prova dos 800 metros. Ela veio aqui ao TV Campos Entrevista e hoje vai compartilhar um pouco com a gente sobre a sua história no esporte e também nos estudos. Olá, Jaqueline, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigado. Primeiramente pelo convite, uma grande honra estar aqui e já aproveito para saudar todo mundo aqui da sala, da técnica. Obrigado por esse momento. Bom, a gente vai começar então falando sobre o teu último campeonato, Jogos Pan-Americanos. Eu imagino que tenha sido, não sei se o principal momento da tua carreira, mas falando assim imediaticamente, a gente viu aqui que deu bastante repercussão. Então eu queria ouvir um pouco sobre como tu se sentiu lá, qual a sensação de poder disputar os Jogos Pan-Americanos. Sim, com certeza. Na verdade, eu considero esse quarto lugar, apesar de ser, talvez para quem está assistindo, um pouco estranho, mas esse quarto lugar foi o resultado mais expressivo da minha carreira, porque a gente está falando de uma edição de Jogos Pan-Americanos, ou seja, o maior evento multiesportivo das Américas. Ele só não é maior do que os Jogos Olímpicos, então é o máximo que um atleta brasileiro pode chegar em nível das Américas. E foi muito bacana, muito positivo. Era um sonho de carreira estar disputando um evento como esse. Em 2019, bati na trave. Inclusive, a tentativa de obtenção de qualificação para o Pan de Lima me resultou até numa lesão bem grave no pé. Naquela época, eu rompi a face a plantar tentando essa qualificação. E esse ano, naturalmente, as coisas foram acontecendo, com muito trabalho, muita entrega. E a gente não só qualificou para o Pan, como avançamos de fase, passamos da semifinal para a final. E na final, conquistamos esse quarto lugar, batendo sim na trave da medalhinha. Ela escapou ali por alguns detalhes, mas a gente vai trabalhar duro. E é uma convicção, uma meta bem traçada para mim, em voltar daqui a quatro anos, em Barranquilha, na Colômbia. Já está definido o local para conquistar, se Deus quiser, essa medalha sonhada de Jogos Pan-Americanos. Até porque a medalha de Pan-Americano, para um atleta de atletismo, é uma das maiores honrarias. É muito difícil ir para os Jogos Olímpicos e, consequentemente, muito difícil ser medalhista olímpico. Então, o Pan-Americano é, digamos assim, a chance mais real de a gente ter uma medalha internacional de grande relevância. Então, quero muito coroar essa minha carreira com essa medalha e vou lutar muito por ela daqui a quatro anos. Falando, então, sobre o desempenho, as pessoas, às vezes, têm essa imagem de que se não vem a medalha, não é um bom resultado. Mas imagino que, para ti, se tratando, é uma prova muito complicada. Se a gente for analisar, as três mulheres que ficaram no pódio já eram medalhistas pan-americanas e tu estava na tua primeira edição. Então, eu queria saber um pouco mais sobre o que tu sentiu, assim, quanto ao teu desempenho. Foi algo satisfatório, como tu falou? Teve, de certa forma, uma tristeza? Ou é algo assim, não, fiz um bom desempenho, quero melhorar para a próxima edição também? Sabe que, quando eu cruzei a linha, logo mirei na arquibancada, lotada, inclusive, 45 mil pessoas estavam no estádio. Foi um dos momentos épicos da minha carreira, porque eu corri poucas vezes para tantas pessoas. Corri no Campeonato Mundial, mas eu nunca tinha corrido com tanta gente na América do Sul, né? E foi um momento muito sublime para o atletismo. Inclusive, os chilenos fizeram uma festa linda. É uma torcida mais calorosa também. É, a gente conhece muitos deles, porque eu já estive no Chile correndo mais vezes, né? E olhei para a arquibancada procurando meu treinador para sentir, assim, qual a energia, né? Eu olhei para ele, ele estava sorrindo, estava feliz. Mas eu, internamente, fiquei um pouquinho, confesso, um pouquinho frustrada naquele momento. Passei pela zona mista, dei algumas entrevistas, vi um dos nossos colegas gaúchos que estava lá, né? Da Rádio Gaúcha. Dei um abraço nele, até brinquei com ele que, muitas vezes, os jornalistas, os repórteres são grandes torcedores nossos, porque acompanham de perto a nossa carreira, né? E dei a entrevista um pouco, assim, chateada, assim, tentando analisar algumas coisas que eu poderia ter feito, né? De melhor na prova. Afinal, sempre são detalhezinhos, uma prova muito rápida, dois minutos. E aí o André Silva depois mandou uma mensagem para o Fabiano, que é meu treinador, e disse, Fabiano, diz para a Jaque levantar a cabeça e olhar o que ela fez. Foi gigante, ela foi quarta das Américas no seu primeiro pan-americano. E aí, depois, no hotel, eu tinha bloqueado minhas emoções para não ficar muito ansiosa. Quando eu comecei a refletir, comecei a chorar, realmente chorei muito, chorei a noite inteira, pensando tudo que eu tinha passado são 18 anos de carreira até esse momento, né? E aí eu comecei a pensar, meu Deus, calma, Jaque, tu fez uma coisa incrível. É óbvio que tu pode mais, é óbvio que a gente vai evoluir, vai trabalhar por isso. Mas vamos valorizar cada pequena conquista, que na real nem era tão pequena assim, e reconhecer tudo que foi feito e brindar também esse momento, né? E sem nunca deixar, como tu falou, de reconhecer as outras atletas que são fenomenais, né? As meninas dos cubanas têm, abaixo de dois minutos, uma tem uns 56, outra uns 57 nos 800. Uma delas é medalhista mundial. E a outra, que é a Débora, é três vezes medalhista em jogos pan-americanos, a Uruguai. É uma grande adversária que eu tenho, né? E que também é uma exime atleta, então é isso. É um trabalho, a gente construiu, não estava no Pan-Americano anterior, e cheguei nesse, consegui avançar de fase, consegui esse quarto lugar. E ano após ano a gente vai trabalhando pra em 2024... Ou 2028, meu Deus do céu. 2027. 2027, no próximo Pan-Americano, botar essa medalha no peito e trazer novamente pro Rio Grande do Sul uma medalha pro atletismo nos Jogos Pan-americanos. Você falou, então, né? 18 anos competindo, uma carreira com bastante competições, enfim. Eu queria entrar muito nesse aspecto do representar o Brasil, que é algo que tu se acostumou a fazer agora, né? Pelo menos nesse ano, representou o Brasil bastante. Estava contando aqui antes, né? Enfim, viajou muito, esteve em diversos lugares. Qual é a sensação de poder representar o Brasil? E se tu te recorda, qual foi o primeiro momento, assim, que tu teve a oportunidade de representar o nosso país numa grande competição? Bom, nunca vou me esquecer, né? Só pra fazer um adendo, esse ano foram cerca de 140 dias fora de casa, né? Então, é uma rotina, assim, é uma entrega ao atletismo. Realmente, eu vivo isso de corpo e alma e dou o meu melhor e o meu máximo. E também foi o que me fez ficar tranquila com o resultado do Pan, porque eu tinha me entregado tanto na preparação quanto na competição de corpo e alma. Eu deixei o meu melhor naquela pista. E naquele momento, o meu melhor foi o quarto lugar, e por isso eu estava tranquila, entendeu? Consciência tranquila. Mas, em relação às questões de ser convocada e representar o nosso país, a primeira vez que isso aconteceu foi ainda na escola, né? Que incrível que foi. Eu conheci o atletismo no colégio, tive essa oportunidade. Sempre digo que foi um privilégio, porque eu estudava numa escola particular e tinha as atividades extra-classes no turno inverso. E uma delas era o atletismo. Então, o atletismo se apresentou pra mim lá. A brincadeira foi ficando cada vez mais séria. E ainda na escola, tive resultados muito bons a nível nacional, o que me levou à minha primeira seleção brasileira, em 2012, pra um campeonato sul-americano de base, sub-18. E foi fantástico, foi fantástico, porque eu entrava na sala de aula e eu recebia olhares, assim, de todos os meus colegas e amigos e sentia naquele momento já o quão significativo era uma expressão pra eles. E aí eu, inclusive, tinha a responsabilidade de não ter só boas notas, não só ter bons resultados na pista, mas também ter bom desempenho na escola. Desde novinha, eu tinha essa responsabilidade comigo de ser também uma boa aluna, porque eu era um espelho pros demais, né? Mas foi muito bacana, teve faixa na escola, já atleta do Colégio Teutônia, representante da seleção brasileira, foi muito especial. E a cada convocação, independente da competição, esse ano foram quatro, é sempre um momento ímpar. Eu nunca vou deixar de esquecer cada um dos momentos que eu tava lá na frente da TV e eles anunciando, ou quando saiu a nota oficial e eu li, o coração sempre vai, bate a mil. E é muito especial representar a nossa nação, né? É uma coisa que é até difícil de explicar, essa sensação. Mas sempre que a gente tem essas convocações, eu e meu treinador, que é o meu noivo, também paramos pra fazer um mínimo de comemoração, porque são momentos únicos e que passam. Nossa carreira é rápida, daqui a pouco já tá afindando, então por isso, como eu falei antes, comemorar cada conquista. Você mencionou a parte da escola, né? Então eu acho legal da gente tocar também na parte dos estudos, né? Você é atleta, enfim, participou dos Jogos Pan-Americanos, como a gente citou, mas também é estudante aqui da UFSM, faz mestrado aqui em gerontologia. Em que momento que você decidiu, assim, ir pra essa parte acadêmica, ir pra parte do mestrado? E como que é conciliar essa carreira de um atleta de alto rendimento, que viaja o ano inteiro, enfim, participa de diversos campeonatos, mas também tem a parte acadêmica, enfim, tem que fazer algumas atividades nessa parte? Eu acho que é um dos pontos fundamentais esse. Eu sempre vi o esporte como um meio e não como um fim. Justamente porque a gente tem uma transição pelo esporte, é um período relativamente curto. Claro, são 18 anos, mas digamos que de altíssimo rendimento é rápido. E quando vê, termina, né? O atleta encerra normalmente sua carreira entre os 30 e 36 anos, né? A gente é novo, temos dois terços de vida pela frente ainda. Então, o esporte, naquele momento, quando eu me formei na escola, eu recebi algumas propostas de clubes de outros lugares e também, naquela época, da Universidade Santa Cruz do Sul, através de uma bolsa de estudos. Além disso, tinha passado no vestibular aqui, na UFSM. Mas naquele momento eu escolhi Santa Cruz, por causa da bolsa e por causa da história que já existia, no legado do atletismo, principalmente nos 800.500 metros, com o meu treinador, hoje meu noivo treinador, né? Na época era o atleta super reconhecido, Fabiano Peçanha, multicampeão brasileiro, referência, atleta olímpico, já foi duas Olimpíadas. E eu queria viver um pouco disso em Santa Cruz. Então, o esporte foi um meio, porque eu só continuei, minha família me deu muito suporte, porque eu tinha um porquê continuar. Eu tinha uma bolsa de estudos, entendeu? Eu não recebia muitos valores, eu tinha um bolsa atleta ali, que mal e mal dava para me manter um pouco, meus pais me ajudavam, mas eu tinha a bolsa. Então, é aí que entra muita importância do esporte universitário, modelo americano, que a gente tanto sonha em reproduzir no Brasil, e que a UFSM está com um programa bem legal para ser instituído agora, que é o Piares, que é o programa que o professor Luiz Fernando Cozo está desenvolvendo e até ele pode vir falar com vocês com mais propriedade. Já veio, inclusive. Ah, então tá bom. Se eu falar bem exatamente, posso me perder em algum ponto. Mas é um programa muito bacana do esporte ser realmente um porquê a gente continuar fazendo atletismo num período muito difícil. Porque quando tu faz 16, 17, 18 anos, se forma, tu às vezes é um dos melhores do Brasil na categoria de base, mas tu passa para a categoria adulto, e aí tu passa a competir com os adultos do dia para a noite, e tu não vai ser mais o melhor do Brasil. Tu vai chegar num adulto, vai ser décimo. Às vezes tu vai passar para a final, às vezes não. E aí é um período em que tu precisa começar muitas vezes a trabalhar para ter um outro recurso financeiro, onde todo mundo começa a se inserir no mercado de trabalho, e o esporte às vezes não te dá esse respaldo. Aí tu tem uma bolsa de estudos, ou tem um acesso à universidade, e aí tu tem um porquê continuar. Então, isso começou assim para mim. Me graduei totalmente com bolsa de estudos em educação física. Continuei treinando, fiquei um tempo sem estudar, fiquei um tempo um pouco afastada. Até pensei em voltar, mas foi um pouco difícil. Até que em 2021, muito incentivado pelo professor Luiz Fernando, ele falou, já que no meio da pandemia, interessante, porque só por isso também que eu consegui conciliar tudo isso. Ele falou, já que eu acho que agora é a hora. Abri um edital, te inscreve, vai, manda lá. Porque muitas das disciplinas eram à distância, e eu não precisava vir sempre para cá, por causa dessa minha agenda conturbada. E aí eu fiquei pouco reflexiva, assim, será, será? Eu pensei, cara, eu vou tentar qualquer coisa. Se não der certo, paciência. Pelo menos eu tentei. Eu sou muita pessoa que gosta de tentar. Porque se a gente não tenta, a gente já falhou no meio do caminho. Então, se a gente tenta e não deu certo, ok. E aí entrei e agora já estou com um projeto bem em andamento, um projeto de pesquisa. O tema é riquíssimo. Fala sobre a gerontologia e o estudo do envelhecimento humano. E eu, nesse projeto, estou estudando o envelhecimento e o processo de aposentadoria dos atletas olímpicos brasileiros, que representaram o nosso país, o atletismo em específico. E como eles estão hoje. Estamos montando, através da pesquisa, um mapeamento de como eles estão hoje. Tem alguns exemplos de atletas? É, eu não posso citar nomes deles, né? Mas são alguns, inclusive, campeão olímpico. De algumas provas, né? Campeão, imagina? Então, são dados riquíssimos de trazer como é que está essa realidade deles hoje. Como foi o processo. Se eles têm uma qualidade de vida boa. Porque a gente sabe que o esporte de alto rendimento nem sempre é saudável. Então, ficou um resquisto. Consegue praticar atividade física. Tem uma qualidade física legal, uma qualidade de vida legal. Financeiramente, como é que estão, né? A partir disso, a gente vai traçar um perfil para ver se isso se repete na maioria deles. E a ideia, olha que legal o legado, é construir em conjunto, depois com a Confederação Brasileira de Atletismo, um programa de transição de carreiras do atleta. Para que a gente consiga fazer com que os atletas tenham uma preparação para essa transição de carreira, para esse pós-carreira. E isso tudo partindo de um estudo que a gente está fazendo aqui. Então, a ideia é legal, o objetivo é bem grande. E a gente espera impactar ainda mais esses atletas. Até porque, quando a gente está em atividade, a gente tem holofote, a gente tem apoio, tem suporte. Mas, no pós-carreira, a gente sabe que não é tão simples assim, mesmo para um medalhista olímpico. Até aproveitando, então, essa sua fala. A gente vive num país que é muito comum o atleta ter que desistir da sua carreira para seguir o lado do estudo ou ter que desistir do lado do estudo para seguir a carreira de atleta. A gente acaba, de certa forma, perdendo algumas promessas, tanto na área acadêmica quanto na área esportiva, porque a pessoa não consegue trabalhar os dois lados. Em algum momento, você já teve que tomar alguma decisão, do tipo, ou pensou, de certa forma, em seguir apenas um desses lados? É, principalmente naquele tempo ali, de 2019, quando eu me graduei, até eu entrar, foram dois anos e meio. Ali eu pensei em não voltar mais para a vida acadêmica. Que aí foi fundamental, professor Luiz. Ele falou, já que você tem tanto, eu vou contribuir. Porque eu não acho que eu seja uma excelente pesquisadora. Eu acho que eu tenho algumas falhas, até justamente porque eu não consigo me dedicar como eu gostaria para isso. Como eu me dedico, assim, 110% para o atletismo, eu acho que eu teria mais capacidade nesse mundo de pesquisa. Mas, de qualquer forma, eu consigo contribuir de outras maneiras junto à minha pesquisa, entendeu? Eu tenho, às vezes, um olhar diferente por trazer essa questão prática e algumas visões diferentes. Inclusive, esse trabalho, né? Se tu for ver, dificilmente alguém que não está no meio do atletismo pensaria nessa questão. Eu nem achei referências de gerontologia que estudasse atletas de alto rendimento no Brasil. Só alguns estudos de fora. Então, eu acho que é isso. A gente traz uma ótica, um olhar diferente. E que, por mais que eu possa ter algumas falhas, eu tenho suporte. Ninguém faz nada sozinho. Eu acho que é uma coisa muito importante que eu levo comigo para a vida. Então, eu tenho suporte de pessoas, tanto no esporte, mas aqui dentro da universidade, que me ajudam para que a gente consiga fazer esse estudo ser bem legal e impactar positivamente o meio científico brasileiro. E, bom, falando, então, da universidade, você também teve a oportunidade de representar o FSM em competições. Ano passado esteve nos Jogos Universitários Brasileiros. Venceu duas competições, a prova dos 1.500 e a prova dos 800, nos Jogos Universitários. Eu queria saber, então, como é representar o FSM, uma instituição, enfim, de ensino. Algo que, de certa forma, não é uma competição a nível pan-americano, não é a nível mundial também, mas é uma grande competição, uma competição muito reconhecida aqui no nosso país. E também de uma instituição que lhe abriu as portas e que você hoje é estudante, qual é a sensação? Sim, foi muito bacana. Eu já tinha sido campeã brasileira do universitário. Inclusive, um dos maiores títulos que eu considero é o campeão pan-americano universitário, que foi em 2018, né? Então, a categoria universitária, existe até um mundial, né? Eu acabei nunca indo, porque os anos não deu muito certo, meus desempenhos nos anos, porque é a cada quatro anos, então não corri muito bem naqueles anos. Mas a categoria universitária é onde o atleta, muitas vezes, consegue se destacar, inclusive internacionalmente. Eu já tinha sido campeã brasileira, mas não tinha sido campeã brasileira pela UFSM. E eu tinha, eu criei um carinho muito grande pela UFSM, e justamente porque o atletismo daqui nunca tinha ganhado uma medalha de ouro. Então, quando o Luiz falou, Jack, será que dá pra ir pro Jupe? Será que dá pra encaixar na agenda? Eu falei, não, eu vou tentar, vamos ver. Então, pra mim foi muito bom, porque eu fiz parte da minha preparação pra esse torneio internacional de altíssimo nível. E eu cheguei lá, consegui vencer as duas provas, inclusive batendo o recorde brasileiro, universitário, dos 800 metros, cravando o nome na história, não só o meu, mas o da UFSM. Então, foi muito legal, foi muito bacana a convivência com os acadêmicos lá também, da instituição. Essa troca sempre é muito riquíssima. Nunca vou esquecer, vai ficar na minha história, tá gravado pra sempre. Querendo ou não, cravou o teu nome também aqui na história da UFSM, né? Como a primeira medalha, enfim. Do atletismo, é. De ouro do atletismo. Queria voltar um pouco pros Jogos Pan-Americanos. A gente teve um dado bem interessante, sendo publicado recentemente. Foi a primeira vez na história, numa grande competição, que o Brasil teve o maior número de medalhas oriundo de mulheres, em comparação a homens. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque a gente ainda tem, muito na nossa sociedade, um certo preconceito de que o esporte não é o lugar da mulher. E esse dado, de certa forma, ele rebate isso. É uma ótima forma de rebater isso, inclusive. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, e dessa dificuldade que a gente sabe que ainda existe, né? Das mulheres praticarem esporte no nosso país. Sim, com certeza. Na verdade, foi uma grande conquista do esporte feminino brasileiro. E a gente volta lá pro passado, na época, nas primeiras Olimpíadas, onde a mulher nem podia entrar nos estádios pra assistir as competições dos homens. Que sá correr, que sá competir. Então, imagina toda a caminhada que essas mulheres batalharam ano após ano. Que orgulho, né? Dessas grandes mulheres que passaram e travaram grandes lutas. Pra que hoje a gente não só pudesse estar competindo, de igual pra igual, né? No mesmo número de provas. No atletismo, inclusive, houve uma mudança pros Jogos Olímpicos, em que existiu uma prova a mais no masculino e eles agora vão fazer essa equidade de provas no atletismo. E também estão tentando fazer a equidade de número de atletas na Olimpíada ser o mesmo entre homens e mulheres, né? Então, olha que legal isso tudo. E refletir isso em performance, em resultado, em conseguirmos trazer mais medalhas, é ainda mais fantástico, né? Apesar de tudo isso, a gente ainda enfrenta no dia a dia algumas dificuldades, né? Até cito, assim, o medo que a gente tem quando vai sair a correr na rua, às vezes na rodovia, porque são lugares que a gente consegue correr continuamente, em que tem que ouvir aquelas buzinas, aquelas gritos indesejados, que não são necessários, né? Então, acho que ainda podemos evoluir nessa questão de conscientização da população. Mas é muito positivo saber que aos poucos isso vai melhorando e que a mulher vai entendendo que o lugar dela é onde ela quiser, que ela tem força, sim, para ser o que ela quiser. E as mulheres atletas, eu acho que conseguem inspirar outras a terem essa voz. Até legal, vou trazer uma outra informação na próxima semana, vou receber um prêmio. Mulheres da Década, na região dos Vales, né? Por ser uma das dez maiores... Foi uma eleição lá de toda a região, enfim, dos jornalistas, mas das dez mulheres mais influentes e que marcaram época, né? Nesses dez anos de lá, principalmente na questão do esporte. Então, fico muito honrada de ter sido lembrada nesse sentido e por representar a nossa classe. E aproveitando, então, que você recapitulou toda essa parte da carreira esportiva, dos estudos, a gente está se encaminhando para o final da entrevista. Mas, antes disso, eu queria ouvir um pouco sobre as suas metas para o futuro. Você comentou sobre o desejo de disputar uma Olimpíada. A gente tem a Olimpíada de Paris ano que vem. Tem os Jogos Pan-Americanos também que você colocou como meta, uma medalha. Tem outras competições, mas também tem a parte dos estudos. Eu queria que você falasse, então, as suas metas, tanto na parte acadêmica quanto na parte esportiva. Sim. Bom, quando eu penso que ano que vem é 2024, meu coração começa até a palpitar, né? Porque a gente trabalha com ciclo olímpicos dentro do esporte. E, algum tempo atrás, eu olhava o 2024, era meio longe. Era um objetivo a médio e longo prazo. E não, está aqui. Ano que vem é o ano olímpico dos Jogos Olímpicos de Paris. E é a primeira vez que eu entro realmente no ano olímpico com high chances de brigar pela vaga, né? É bem palpável isso. Tanto que eu representei o Brasil no Campeonato Mundial esse ano, em Budapeste, na Hungria. e o nível técnico e a dificuldade de conseguir a qualificação para o Mundial e para a Olimpíada é similar. Então, eu preciso estar entre as 48 melhores do mundo para poder ser convocada. Existem dois sistemas de qualificação, que é o ranking mundial de pontos, que consideram umas cinco marcas médias entre junho de 2023 e junho de 2024. Então, se eu estiver entre as 48 mulheres desse ranking nos 800 metros por pontos, eu posso ser convocada, que foi o jeito que eu fui para o Mundial esse ano, ou por índice mínimo. O índice mínimo é uma marca que eu tenho que fazer, que no 800 é 1,59. Tenho que melhorar minha melhor marca pessoal para atingir isso. Mas a gente sabe que pelos meus treinos, pelo que a gente já apresentou, é possível. Então, em algum momento da próxima temporada eu vou sair... Não, hoje é a prova, eu vou buscar o índice olímpico, eu vou sair para ele. Então, espero conseguir atingir. Essa é a grande... Não é nem só a meta do próximo ano, é a minha meta, é o meu grande sonho, o meu grande objetivo de vida. Então, espero que dê certo, vou fazer de tudo para que dê. Estou trabalhando muito para isso e seria, assim, a coroação de um grande momento. Se não der, vou tentar mais um ciclo, em 2028, que daí sim já encaminha um pouco para o fim da carreira, mas tem mais um ciclo, com certeza, para fazer de competições, passando por essa medalha do Pan-Americano de 2027, se Deus quiser. Isso falando esportivamente, no meio acadêmico. Então, essa questão de finalizar o meu mestrado, defender a minha tese e conseguir implementar essa política da transição de carreira, junto com a Confederação Brasileira, de criar esse programa através das descobertas que a gente vai fazer com o meu estudo. Quem sabe, encaminhar alguma coisa de iniciar um doutorado. O professor sempre me incentiva, justamente por essa troca que a gente pode fazer, que eu acho que é muito riquíssima. E um terceiro ponto, que até nem falei ainda, mas é dar continuidade ao meu projeto social, que a gente tem lá em Itacruz, e atende hoje cerca de 50 crianças. O meu projeto de futuro, também de pós-carreira, já está muito vinculado a isso, porque eu quero, cada vez mais, conseguir atingir mais pessoas e fazer com que esses jovens tenham acesso ao esporte. Eu sei que nem todos vão se tornar atletas de alto rendimento, mas o esporte, como diz Galvão Bueno, o esporte é a maior escola da vida. Ele nos traz aprendizados e valores que são riquíssimos. Aprender a ganhar e perder, disciplina, várias coisas, respeito, são algumas coisas que o esporte nos ensina e por mais que eles não se tornem atletas de alto rendimento, vão se tornar cidadãos do bem. E aí a gente já está impactando positivamente a sociedade e para mim isso já é muito legal. Então essa é uma terceira frente que eu trabalho e que eu tenho muito orgulho também. Jaqueline, muito obrigado então por ter vindo aqui ao TV Campos Entrevista. Foi uma honra poder conversar contigo. A gente agradece em nome da equipe. Parabenizo também pelo teu desempenho não só nos Jogos Pan-Americanos, mas em todas as competições que tu disputou esse ano. E a gente espera aí poder ver, enfim, mais competições em que tu esteja, né? Podes e sempre honrando não só a universidade, mas o nosso país. Então, muito obrigado. E volto sempre aqui ao TV Campos Entrevista. Eu que agradeço, agradeço o carinho, o espaço da UFSM. Obrigado a todos que me acolhem. Eu sinto um calor muito grande, uma torcida muito grande vindo daqui. E falo que acompanhem as minhas redes sociais, arroba Jaqueline B. Weber. Ali eu posto um pouco do meu dia a dia, das competições, das viagens. Estarei sempre deixando o meu melhor para bem representá-los, representar bem a nossa universidade, a nossa região, o nosso estado e o nosso país em competições internacionais. Muito obrigada. Este foi mais um TV Campos Entrevista. No programa de hoje conversamos com a Jaqueline Weber, que é mestranda de gerontologia aqui na UFSM e disputou os jogos pan-americanos recentemente. Toda segunda tem um episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio Unifm 107.9. Muito obrigado e até mais.